Olá, hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 e o Jornal Futura está no ar. A violência no trânsito. Em 31 anos, 980 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil. A maioria delas, motociclistas e pedestres. Em nosso país, o Código Brasileiro de Trânsito estabeleceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para motoristas e passageiros em automóveis no ano de 1997. Desde então, o número de acidentes fatais tem diminuído. O Manual de Segurança no Trânsito da Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa sobre a eficácia do cinto de segurança. Quando ele é usado, a probabilidade de uma pessoa morrer no acidente é de 40% a 50% para quem viaja no banco da frente e de 75% quando é utilizado no banco de trás. Para quem anda de ônibus, o uso do cinto é obrigatório há pelo menos 15 anos nos trajetos intermunicipais e interestaduais. Em janeiro deste ano, venceu o prazo para que as empresas se adaptassem às obrigações do Código Brasileiro de Trânsito. Nós vamos ver nessa edição como as empresas e como os usuários do serviço se comportam. Esse é um dos destaques da edição do Jornal de Hoje. Lei Federal torna obrigatório o uso do cinto de segurança nas viagens de ônibus intermunicipais e interestaduais. E quem orienta os passageiros são os motoristas. Vamos usar o cinto, porque nós temos a fiscalização durante o trecho, durante a viagem, que a NTT está cobrando de nós. Então, como eu avisei, aí não sobra para o motorista. Aí cada um é responsável por estar sem o seu cinto. Em ouro preto, a expectativa pelo retorno do desfile das escolas de samba da cidade. Nós estamos preparando um carnaval muito bonito, muito divertido, muito colorido, para poder aprontar naquela praça de Tiradilha. Vai ser a maior festa que a gente vai fazer de todos os carnavais que nós já fizemos. No Rio de Janeiro, uma conversa sobre os desafios em melhorar a qualidade da educação com o professor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa. Os médicos conseguiram isso. Quando se percebe que as grandes faculdades de medicina, as grandes escolas de medicina, estão dentro de hospitais, estão dentro do espaço do trabalho clínico, é disto que precisamos também na formação de professores. Há 15 anos, o uso do cinto de segurança em ônibus, que fazem percursos entre municípios e estados, é obrigatório no país. O Código Brasileiro de Trânsito estabeleceu até o mês de janeiro desse ano, para que as empresas se adaptassem à resolução. A empresa que não disponibilizar cinto de segurança no ônibus, será autuada em infração grave e deve pagar uma multa de 127 reais. Mas, apesar de já estar em vigor há mais de uma década, há ainda muita dificuldade por parte das empresas de transporte em sensibilizar quem viaja sobre a importância de se manter com o cinto de segurança ao longo de toda a viagem. Para estimular a cultura de uso desse equipamento de segurança, motoristas do sul do país têm orientado os passageiros. Você vai saber como esse trabalho é feito em passo fundo na reportagem da UPF TV. Nas suas viagens de ônibus, você costuma usar cinto de segurança? Não. Por que não? É uma coisa que eu não vejo ali o cinto, não enxergo e não é recomendado, né? No caso, quando tu entra no ônibus, ninguém vai falar nada, daí eu não uso. Às vezes não, porque incomoda um pouco, sabe? Na hora de você dormir, na hora de você se apoiar na poltrona, fica meio incômodo. Não. Por que não? Nunca pediram? Sim, sempre. E parte de você ou tem uma orientação? Acho que isso aí é obrigatório, né? Diz no próprio assento que é para usar. Senhores passageiros, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou motorista, Sidney, do setor de Santa Maria. E vou avisar os senhores sobre o cinto, pessoal. Vamos usar o cinto. Porque nós temos fiscalização aí durante o trecho, durante a viagem, que a NTT está cobrando de nós. Então, como eu avisei, aí não sobra para o motorista. Aí cada um é responsável por estar sem o seu cinto. Além de ser uma lei nacional, né? O motorista ter que se apresentar quanto ao passageiro, dar todas as instruções de segurança, né? Cinto, saída de emergência, extintores e tudo mais. Mas ele passa para uma escolinha que a gente chama, né? Propriamente, na contratação dele, né? Durante a apresentação do motorista, a gente vê que todo mundo coloca. Todo mundo coloca o cinto, né? Mas no momento que o carro começa a rodar ali, fica um pouco desconfortável e tal, o pessoal já se livra do cinto. Apesar da obrigatoriedade, o uso do cinto de segurança nos ônibus está longe de ser um hábito. Tem quem alegue a falta de costume em utilizar um equipamento, que está disponível ali, para garantir integridade física em caso de acidentes. Por outro lado, ainda estão em circulação ônibus antigos, que não dispõem do equipamento, colocando em risco a vida de quem precisa do transporte, dentro do percurso intermunicipal e interestadual. Com relação ao cinto, estudos comprovam a eficácia do equipamento, no salvamento de vidas em acidentes de trânsito. Um estudo foi feito pela Unicamp, da Engenharia Mecânica. Ele prova que aquele bonequinho de impacto, quando ele está sem o cinto, ele aumenta, as chances aumentam de ele se acidentar em 70%. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres no Brasil, os serviços de transporte rodoviário e interestadual de passageiros movimentam mais de 140 milhões de usuários por ano. E a fiscalização do uso do cinto passa também pela responsabilidade da polícia militar. Estão sendo fiscalizados, estão sendo autuados e, em muitos casos, retirados de circulação para que seja adaptado. O comportamento humano é difícil, a pessoa não quer ficar com o cinto porque se sente desconfortável, mas é para a segurança e nós temos que colocar na cabeça das pessoas que isso é importante e isso salva vidas. E o Brasil perde a criadora da Fundação Iberê Camargo. Maria Cucirá Camargo, viúva do artista, morreu aos 98 anos em Porto Alegre, cidade onde nasceu e viveu. Maria Cucirá Camargo foi companheira e fonte de inspiração do artista ao longo de um casamento que durou 54 anos. Após a morte do marido, ela se dedicou à idealização e à criação da Fundação Iberê Camargo, desde 1995 em Porto Alegre. Hoje, o espaço da Fundação, inaugurado em 2008, reúne o acervo do artista, salas de exposições e programas educativos. Maria Cucirá Camargo deixa um legado de preservação da memória e da arte brasileira. E para conferir a programação da Fundação Iberê Camargo, acesse o site iberêcamargo.org.br. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre educação. Em Instantes, uma entrevista sobre a qualidade da educação com o professor da Universidade de Lisboa, Antônio Novoa.